Foi inaugurada nesta quarta-feira em Curitiba a primeira companhia do Batalhão de Patrulha Escolar no bairro Vila Isabel. Com investimento de 27 milhões de reais, o batalhão passa a ter sede própria. Durante o evento, também foram entregues 52 viaturas semi-blindadas para a RUTAM, que vão reforçar a segurança pública em 31 cidades paranaenses. São mais de 400 milhões de investimentos que a Secretaria de Segurança está fazendo em obras. São mais de 40 obras que estão em projeto e estão em licitação para serem entregues agora em 2024, 2025 e 2026. Uma estrutura moderna que possa acomodar bem todos os policiais que trabalham na vigilância nas escolas e fortalecendo esse projeto. Nós temos o programa Escola Segura, que já tem policiais aposentados em centenas de escolas do Paná para levar mais segurança para as nossas escolas e reforçando a Patrulha Escolar, que também tem esse objetivo de trazer tranquilidade para os alunos e também para os pais, que vão saber que no entorno da escola tem todo um cuidado da nossa Polícia Militar. Então, vamos lá.